As etiquetas deixam claro, desta vez os produtos são fabricados no Brasil e não no Paraguai como os uniformes do ano passado. Mesmo com diferenças, uniformes de anos anteriores também serão distribuídos aos alunos, junto com os novos que acabaram de chegar. Nós temos aproximadamente 23 mil camisetas, tem 3 mil e poucas bermudas, tem 2 mil e poucas jaquetas ainda, tem uniforme de 2 prefeitos anteriores ao Marquinhos Trade e por isso nós compramos uma quantidade menor, porque nós vamos entregar todo este estoque de uniformes para os nossos alunos em respeito aos recursos públicos da educação. O prefeito fez a entrega dos primeiros kits às crianças do SENF Marta Guarani no bairro Tarsila do Amaral. Nesta primeira etapa serão distribuídas 48.612 camisetas e 3.798 bermudas. Nós vamos entregar em 5 ou 6 unidades por dia para favorecer a participação do nosso prefeito nessas entregas e portanto devemos entregar estes uniformes em aproximadamente 20 dias. Neste ano também serão distribuídos uniformes de inverno em moletom, mas em uma outra etapa. A aquisição dos uniformes aconteceu através de adesão à ata de licitação da cidade de Embu das Artes, em São Paulo. No ano passado a distribuição dos uniformes na rede municipal de ensino da capital aconteceu só no mês de junho. Neste ano está acontecendo 31 dias depois do início das aulas. E agora a prefeitura trabalha para que isso não se repita e no ano que vem os alunos já comecem as aulas com uniforme novo. Se você fizer o planejamento até nos meses de setembro, outubro, já prevendo, com certeza absoluta no primeiro dia de aula nós vamos entregar o uniforme.